Meidei, meidei! Aaaaaaah! Droga, eu vou ter que pegar a Lequina antes que ela pegue a moto com o Coringa! Ai, que raiva, que raiva! Meu dia tá sendo uma bosta! Tudo que eu queria era ter uma moto porque assim eu poderia correr, acelerar na BR e passar em cima da cabeça do Homem-Aranha porque eu detesto aquele chato, aquele metido ele acha que é o melhor super-herói da cidade mas ele não é ninguém! Que raiva! É mentira dela, ele é o melhor super-herói sim, mano! Pô, fala sério! E aí, Begotinha? Ai, eu tô tão feliz agora! Meu dia ficou um pouco mais feliz! Um passarinho me contou que você tava querendo uma motita, hein? Ah, não acredito! Você comprou essa moto pra mim! Calma, ela já é minha, gatinha! Mas nada, nada, nada nesse mundo é de graça! Eu tenho uma proposta pra você! Hum, uma proposta? Eu aceito! Aceita? Aham! Eu quero um beijinho em troca da moto! Você pode ficar dois dias com ela porque ela é minha, tá bom? Claro que eu te dou um beijo! Então levanta que eu vou te dar um beijo, tá bom? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Peguei o outro! Peguei o outro! Peguei o outro! Peguei o outro! É, galera! Parece que a gente não pode confiar em vilões! Ah, esses super-vilões não sabem! Mas eu tava vendo tudo isso! E agora a minha missão vai ser ir atrás daquela bandida! Arlequina! Porque ela não pode ser assim! Ela não pode fazer mal à cidade! E parece que ela tá querendo me pegar só porque eu prendi ela semana passada! Lógico que eu prendi! Eu sou um super-herói! Ela tinha roubado um banco! Ai, que droga! Quer saber? Eu vou pegar o meu carro, o Aranha Móvel e eu vou me esconder em um lugar que eu duvido que a Arlequina nunca vai conseguir me pegar! Nossa, beleza, cara! Cheguei aqui! Mas peraí! A porta do meu carro tá aberta! E eu não tinha deixado a porta dele aberta! Será que alguém mexeu aqui nesse carro? Hum, parece que não! Ele tá funcionando! Será? Vamos dar uma olhadinha pra ver se ele tá funcionando! É, parece que ele tá funcionando! Bom, então vambora pro meu esconderijo inalcançável! Ai, foi mal, mano! Comprei a carteira! Olha só que bobinho! Nem percebeu que eu tava aqui no cantinho! Ele mal pode esperar! Eu vou acabar com a vida dele! Uhum! Vou seguir ele! E vou fazer algo terrível com o Homem-Aranha! Uhum! É, eu acho que o Homem-Aranha tá um pouco encrencado! Mano, parece que o Homem-Aranha tá chegando em um esconderijo bem feio aqui! Tá vendo, mano? Tem uma porta estranha, meio aleatória ali! Vamos dar uma olhadinha no que o Teioso tá fazendo, né? Porque o negócio aqui parece que tá meio ruim pro nosso amigo Anaclídeo! Tá geral querendo pegar ele na bolacha! Ai, ai! Essa parada vai ficar legal! Eu vou me esconder aqui e eu vou tentar usar o Lester, que é o meu melhor amigo, para rastrear a Arlequina! Hahaha! E aí a Arlequina vai se dar mal! Deixa eu ligar pro Lester aqui pra hackear o seu lado geral e botar pra quebrar! Caraca, o Lester tá demorando demais, mano! Já tô aqui esperando! Opa! Fala, Lester! Fala, Lester! Ai, meu precioso! Cheguei, Aranha! E aí, Lester? Então, cara, é o seguinte! A Arlequina... Eu ouvi uma conversa da Arlequina com o Coringa e ela pegou uma moto que ela quer me torturar com essa moto, fazer alguma coisa de errada comigo! Hum, cara! Eu não sinto que isso vai dar bem! Eu posso te ajudar a localizar essa moto e você vai saber onde ela tá! E ela não vai fazer mal pra você! Beleza! Exatamente disso que eu preciso! Então faz isso pra mim, Lester! Com certeza! Vamos para a minha casa! Não, não! Que tua casa aqui, né? Só faz aquilo no nosso esconderijo! Porque senão, no meio do caminho, ela pode acabar pegando eu! Isso vai te custar caro, Aranha! Você tá sabendo, né? Ah, tá bom! Eu te pago, Lester! Eu sou super-herói! Eu tô cheio da grana agora! Aqui, Arlequina! Eu já peguei o sangue dela, um fio de cabelo dela! Arrastrei a moto dela e eu preciso que você arrastre... Já sei! Também se... Liga! Fala, 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 fala! Onde anotar? Eu passei a localização para o teu celular, Aranha! Você pode segui-la! Tá, recebi a notificação! Valeu, Lester! Eu acho que eu vou amar... Não, não, não! Cadê o Pix? Ah, vou te fazer o Pix, mano! Tá bom! Pronto! Nubank, né? Nubank! Tá, sim! Obrigado, Aranha! Muito bom fazer negócio com você! Valeu, Lester! Valeu! Eu vou te lá pegar aquela Arlequina agora! É, o Lester é um pouco mercenário, mas pelo menos ele ajudou o Homem-Aranha a encontrar a Arlequina e agora é só a gente rastrear aquela Mocreia e tentar fazer a boa! Ai, ai, tá vendo esse pneu? Milene! 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 Olha quem tá aqui, o meu velho amigo Lester! Olha, eu passei... Caramba, você emagreceu! Calma, eu passei aquela localização que você mandou e o Homem-Aranha me pegou um Pix ainda! Eu não vejo a hora de passar esse pneu na cabeça dele! Calma, que eu trabalho com negócios! Você vai me... Me dar um beijinho depois, né? Um beijinho? Sim! Eu quebrei um galho pra você! Ah, claro, Lester! Claro! Ah, haha, haha, porra! Beleza, parece que é exatamente por aqui a localização que o Lester me passou da maldita Arlequina! Mas, hum, peraí... Parece que a localização tá dando dentro desse banheiro! Esse banheiro químico parece ser muito nojento! Será que eu entro ou não entro? Quer saber? Eu vou entrar! Ah, não me solta! Me solta, me solta! Me solta, me solta! Ah, eu não acredito que a Arlequina fez isso comigo! Ah, eu ajudei ela pra conseguir um beijinho e eu ganhei uma tacada! Quer saber? Eu vou salvar o Homem-Aranha, porque ele é mais importante que ela! Hahaha, ela mal perde por esperar! Oi, Lester! Ai, pelo menos eu tô chegando perto aqui no sertão, porque foi essa a localização que eu passei pra ela! Agora é só eu achar um lugar muito estratégico pra eu poder me esconder e catear! Senhor Aranha, me espere! Hahaha, o meu grande momento chegou, minha aranha! Agora você está preso e eu vou me vingar de você por você ser um super-herocinho nojentinho! Eu vou passar com a minha moto em cima da sua cabeça e vou te matar! Você vai morrer! Hahaha, acelera! Homem-Aranha, toma isso! Ah! Hahaha, sua lacraia! Aranha! Ah, senhor, senhor, me perdoa, me perdoa! Eu não queria te trair! O que é que você fez, Lester? Foi você que falou pra ela fazer isso? Oh, oh, eu acho que é melhor... Eita, uau, fora! Vamos aqui, Lester! É, eu tô achando que o negócio não vai ficar muito maneiro pro lado do Lester, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se vocês gostaram, vai deixando o seu joinha, tamo junto, até a próxima e tchau!